O trabalho foi triplicado e as ocorrências não pararam, mas no nosso peito pulsa a missão de salvar. Deus nos confiou a mais bela missão de auxiliar na proteção de seus filhos. Então, abdicamos de nossa família para salvar vidas alheias. Fomos as mais altas chamas. A coragem nos motivou a continuar combatendo a qualquer tempo e em qualquer lugar. Nenhum passo daremos atrás, repelindo inimigos canhões. Voluntários da morte na paz, na guerra, somos indomados leões. Jamais desistiremos de salvar. É a nossa missão. Jamais desistiremos de salvar.